Então, vamos agora fazer a montagem do bolso cargo. Já estou com os moldes dele aqui, o molde da aba, o molde do bolso, um detalhe que eu falei que eu ia explicar agora na hora da montagem. Como é que vai ser então isso? Lembra que eu fiz a bainha, eu modelei a bainha exatamente com essa largura, para facilitar o nosso trabalho? É exatamente isso que eu vou fazer agora. Olha só, a lateral já está costurada, já rebati com uma costura dupla aqui e vou fazer a marcação agora na bermuda, da onde vai entrar o bolso cargo. Então, vou tirar a medida da bainha e vou posicionar o bolso cargo aqui. Essa partezinha dele aqui vai ficar solta e aqui costurada. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir o papel agora aqui pelo tecido, para ficar mais fácil. Tem dois alfinetes aqui que eu deixei já virados para não ficar mexendo. Vou dobrar tudo aqui primeiro, está vendo? Dobrei. Fecho aqui e passo a minha primeira costura fixando essa parte de cima aqui, que é exatamente a parte de cima do bolso, onde eu vou encaixar a mão. Então, aqui, já fiz, virei, passei a costura, já está aqui. A próxima etapa agora, eu vou fechar essas duas partezinhas aqui, que estão abertas, deixando um centímetro de folga aqui. Então, olha só, passo a costura aqui. Eu não vou pespontar, tá? Eu vou costurar em preto, porque a informação de pesponto, eu só quero na frente e na parte de trás. Dividir aqui a metade. Posiciono a minha régua aqui. Ele já vai me dar exatamente a sombra de um centímetro que eu quero para cima. Eu já modelei nessa condição. Está vendo? Aqui, ó. A modelagem já está nessa condição aqui, ó. Virei, deixei a sobra de um centímetro para cima. Facilitar sempre é bom. Marquei aqui, marquei aqui. Por que eu marquei aqui? Porque eu vou passar essa primeira costura aqui, e vou passar a outra costura aqui. Então, eu vou ter que fixar o bolso na calça. Então, ele vai virar até aqui, só. E vai me sobrar essa parte aqui, onde eu vou fixar com uma costura o bolso cargo na calça. Fixei. O fundo do bolso já está preso na calça. E essa parte aqui, ó. Eu quero ela soltinha, ó. Está vendo? Então, eu vou trazer uma costura dupla daqui de cima do bolso até aqui. Ficou claro? Repetindo. Do início. Dobrei. Passei a costura na parte de cima. Segunda parte. Fecho a lateral aqui. Passo uma costurinha aqui. Em preto também. Eu não quero ficar parecendo essa costura. Deixando um centímetro de sobra. Coloquei aqui. Viro nesse um centímetro. Ele já vai me dar a sobra aqui. Passo a costura aqui. Fixando o fundo do bolso cargo na calça. Fiz isso. Desdobro. E venho com a costura dupla. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Então, o meu bolso vai ficar fixo nesse ponto aqui. Vai ficar soltinho aqui, como eu quero. Está vendo? Com essa abinha solta. E ele funcionando como se fosse um bolso normal. Está vendo? Aqui, soltinho. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. E já volto com ele costurado. Costura terminada. Exatamente como eu estava prevendo aqui. A parte do bolso. Costura feita. Costura dupla aqui. O que está faltando agora é colocarmos a aba. Bom, a modelagem da aba é essa. Ela vai entrar aqui. Vai encaixar exatamente aqui com um centímetro. Prático. Venho com a costura. Corro a costura aqui. E ela vai fechar aqui em cima. Esse acabamento você pode botar bolso. Ou não. Vai botar botão ou não. Eu vou deixar sem botão nenhum. Só com a abinha solta mesmo. Para ela ficar no movimento. Isso aqui é cortado na dobra. Nessa posição. Fechamos a dobra no normal. A costura aqui. Depois eu já venho aqui e costuro direto aqui. Já tenho um aqui semi pronto. Volta só passar uma costura dupla aqui. Vou chegar aqui ó. Encaixar ele aqui. Passar uma costura de um centímetro aqui. Virar. E eu estou com ele pronto. Na verdade eu não vou deixar muito encostado não. Eu vou dar uma folguinha aqui ó. De meio centímetro e meio mais ou menos ó. De meio centímetro. Mais a costura um e meio. Vou deixar uma folguinha aqui ó. Ele ficar um pouquinho mais acima. Ele fica nessa posição aqui. Ele vai ficar legal. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma costura de marcação. De um centímetro aqui. Coloco dois pontos aqui. Marco meio centímetro com o giz. Faço a marcação aqui. Nada de muito complicado. Marquei. Faço a costura. Faço o vimpo. E depois rebato uma costura aqui em cima. Só para acomodar isso aqui. Mas antes. Eu já vou fazer minha costura dupla aqui. Ok? Mais uma pausa. Eu já volto com ele montado aqui. Estamos chegando aqui na finalização da parte da colocação do bolso cargo. A parte costa com o bolso chapado. O bolso cargo aqui. A parte da frente. Como ele ficou. Bem legal. E agora. Fechar o entrepernas. Partir para a colocação do passante. E um detalhe aqui. A proposta dessa bermuda foi a gente fazer com limpeza. Mas intuitivamente. Para não dizer que foi um erro. Na verdade foi um erro que eu cometi na hora da modelagem. Na modelagem não. Na hora de confeccionar. Eu coloquei o zíper muito alto. Na verdade esse zíper teria que ter parado. Mas aqui embaixo. 5 centímetros abaixo do que eu fiz. Por quê? Porque eu ia fazer a virada da limpeza apenas agora aqui. Acabei colocando um zíper maior. Que vai me obrigar a colocar um cós agora nessa bermuda. Para não ter que desmanchar essa parte aqui. Então. Ao invés de fazer o acabamento com limpeza. Fazendo apenas a virada. Eu vou ter que construir um cós. Para fazer o acabamento. E não tem nada de dificuldade. Então. Será que a colocação agora dos passantes. Fixar os passantes. Já aqui. Já deixar prontos os passantes. Para quando eu fizer o fechamento com o cós. Os passantes já estarem. Já estarem posicionados aqui. Então é isso. Próximo passo então é. Cortar o cós. Fixar os passantes. E fechar o entrepernas. Basicamente acabamos a bermuda aí. Ok? Se tiver alguma dúvida. Não esqueçam de colocar. A pergunta aí. Na parte de baixo. Do vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo.